Saci, 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 pereré Mora no oco do toco, no oco do toco do rei de moinho Mora no oco do toco, no oco do toco do rei de moinho Saci, 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 pereré Usa um chapéuzinho, fuma um cachimbinho E pula de uma perna só Usa um chapéuzinho, fuma um cachimbinho E pula de uma perna só